Música A chuva cai, leva todo o mal embora Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora Levanta e vai, o que passou não volta mais A gente tem que acreditar, cara Se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar não, gente A gente pode, a gente vai conseguir sair dessa situação A gente vai dar vida e a gente não vai cair Pode anotar isso aí Vou dar vida por cada um que tá aqui, ó E esse vai ter que ser obrigado agora Aquilo que acredito, sentimento que ecoa Para além do teu ouvido Falo de espírito, meu canto é lírico Senti tua emoção, tocar teu perispírito